Vamos mudar de assunto um pouquinho? O que você acha da situação, da seguinte situação que eu vou te colocar, olha, um aposentado que ganha um salário mínimo, ele recebe um cartão de crédito com limite de 20 mil reais. O que você acha que vai acontecer? Bom, ter o crédito não é nenhum problema, usá-lo de maneira errada, é que sim. Para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a quantidade de dinheiro tomado de empréstimo no Brasil cresceu mais de 170%. Uso responsável do crédito, assunto de hoje da nossa coluna Educação Financeira. E para conversar com a gente, eu recebo o economista Gabriel Ivo. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, tudo bem, Rui? Seja bem-vindo aqui ao Estúdio do Jornal Minas, é um prazer recebê-lo. E eu que agradeço, é um prazer. Você de casa, é sempre um prazer também que mande a sua pergunta para cá. O WhatsApp é o 319-8362-5628. Gabriel, eu falei que o volume de dinheiro, de dinheiro emprestado no Brasil, das operações de crédito, cresceu mais de 170%. Como é que a gente pode enxergar esse dado? É uma economia que está movimentando, o crédito traz dinheiro, principalmente, às vezes, naquele consumo diário. A gente sabe que o consumo é uma mola propulsora da economia, mas é muito perigoso esse crédito tão alto. Sim, nos últimos anos o governo vem estimulando o PIB através do consumo, que é um dos pilares para esse estímulo. E com isso, a oferta de crédito aumentou no Brasil, principalmente nos últimos 10 anos. Só que, em contrapartida, isso leva também àquele consumidor que não tem um controle financeiro e que não planeja a sua vida financeira, o endividamento, a inadimplência, o que acontece hoje, principalmente no momento do desemprego alto. Pois é, uma pesquisa que foi divulgada pela Federação Nacional de Dirigentes Logistas, mostra que 25% dos brasileiros que usam o cartão de crédito entraram no rotativo em 2018. Quer dizer, 25%, um quarto, dos brasileiros que usam o cartão de crédito acabaram entrando no rotativo. Assustador, né? É assustador. O cartão de crédito é mais fácil de ser utilizado, é mais seguro, é mais cômodo para o brasileiro. Ou seja, é a modalidade de pagamento hoje mais utilizada no Brasil, mas também está entre as mais caras, junto com o cheque especial. Como é que a gente usa o cartão, então, de maneira correta? Bem planejado. A gente tem que pensar bem para utilizar o cartão de crédito. Eu não vou, por exemplo, fazer compras de supermercado parcelando no cartão de crédito. Aquelas compras que eu faço todos os meses, por exemplo, não faz sentido eu pagar no cartão. Eu estou falando de bens mais manufaturados, aqueles bens mais de longo prazo, duráveis. Geladeira, fogão, né? A gente tem que pensar no cartão, até porque são produtos mais caros que muitas famílias não conseguem pagar à vista. Mas eu tenho que pensar também se realmente vai caber no meu bolso e pensar nos juros, que são elevados. Pois é. E aí vem um outro problema, que é um outro ponto da pesquisa, que fala que 4 em cada 10 consumidores recorreram a alguma modalidade de crédito no mês de agosto, que é o mês de referência da pesquisa. Ou seja, ele usou o cartão de crédito, não deu conta de pagar e pegou um outro empréstimo, é isso? Exatamente. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E no momento de desemprego elevado, essas pessoas têm que manter a casa, acabam partindo exatamente para empréstimos, para dívidas. Mas o erro está exatamente utilizar o cartão para isso, porque são juros elevados. Eu estou ainda falando de juros de 12% ao mês, em média, mais de 300% ao ano. Existem hoje empréstimos mais baratos, que essas pessoas podem utilizar, por exemplo, para pagar a necessidade básica ali naquele momento do mês. Então é bom, às vezes, procurar o banco e falar, olha, eu estou endividado, o que eu tenho aí numa condição melhor? É um caminho? É um caminho. É uma necessidade, inclusive. Quem está endividado no cartão de crédito hoje, o primeiro passo é ir ao banco. Exatamente, negociar com o gerente, uma possibilidade de pagamento mais suave, ou até pedir uma dívida diferente, mais barata, para pagar o cartão de crédito. O essencial, a primeira coisa a se fazer é pagar o cartão. É quitar, ficar livre dele. Pois é, e para a gente encerrar nosso papo, uma informação interessante é que um terço dos consumidores que usam o cartão de crédito não fazem a menor ideia de quanto gastaram no mês. Exatamente. É aí que está o problema, né, Gabriel? É aí que está o problema. Não planeja, não sabe nem quanto ganha, nem quanto gasta, acaba recorrendo ao cartão com juros altos e vira realmente uma bola de neve. Muito obrigada, viu, Gabriel, por sua participação, seus esclarecimentos hoje aqui no Jornal Minas. Eu que agradeço, é um prazer.